São Paulo e Corinthians frente a frente, a gente mostra pra você a partir de agora as escalações dos dois times para o clássico da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Senni é o goleiro do São Paulo, camisa número 1. 2 para Rafael Toloi. 30 para Lucão. 26 para Luiz Eduardo, são os três zagueiros de área. 22 para Bruno, ala pelo lado direito. 25 ao volante Hudson. 7 para Michel Bastos. Paulo Henrique Ganso, vestindo a camisa número 10. 6 para Carlinhos, o ala pelo lado esquerdo. E os dois atacantes, o Luiz Fabiano é camisa número 9. Centurion veste a camisa número 20. Aí está a prancheta do professor Juan Carlos Osório para o início do jogo. Vamos ao Corinthians do técnico Tite, com Cássio confirmado. O goleiro número 12. 23 para Fagner, o lateral pela direita. Felipe com a camisa 28. Um dos zagueiros de área. Ao lado do Gil, que veste a 4. Número 6 para o Wendel, o lateral pela esquerda. Número 7 para Elias. 25, Bruno Henrique. 21 para Malcom. 8 é Renato Augusto. 10 para Jadson. 18 para Luciano. Prancheta do professor Tite para o jogo entre São Paulo e Corinthians. Arbitragem da partida é de Leandro Pedro Voadem. Ele é da Federação Gaúcha de Futebol. Você está vendo ele aí. O quarto está esperando apenas o Rogério Senne, né? Está ajeitando a luva lá do outro lado, atrás do gol, conversando ali com o seu preparador. E agora sim, o árbitro Leandro Pedro Voadem vai determinar o início do jogo. Décima sétima rodada. É o Campeonato Brasileiro chegando à sua metade. O juiz apita. A bola está rolando. É o Campeonato Brasileiro que você curte ao vivo aqui no Premier. Acompanha. Carlinhos faz o cruzamento na área. O desvio! Na trave! Ganso! Está impedido. Está impedido. Bandeirinha está anulando. Acho que no toque do Centurion o jogo estava legal. Quando o Ganso vai para o rebote, talvez ele estivesse em impedimento. Vamos ver de novo o lance. Cruzamento. Aparentemente me parece legal. Aí é o toque. E repare o Ganso. Ele está bem à frente. Quando a bola toca na trave e volta, ele está impedido na origem do lance. Ou estou errado, Maurício Noriega? Está certo. Está certo. Essa é uma jogada que o Carlinhos faz muito bem. Ele traz do pé esquerdo para o pé direito. Já teve gol. Que ficou uma disputa entre Carlinhos e Pátria no jogo contra o Cruzeiro, se não me engano. Que ele faz isso muito bem. É uma bola difícil. Mas nessa faltou um pouquinho de agilidade. A movimentação natural de defesa ali saindo prejudicou o posicionamento do Ganso que estava realmente impedido. E agora a falta cometida ali. Está aí no São Paulo estreando logo no clássico. Aí tentou virar o Tolói, mas virou mal. Entregou de graça para o Jackson. Jackson por dentro. Luciano. Luciano tentou. Que bela bola. Para o Malcolm. Conseguiu dominar em posição legal. Perno esquerdo. A batida. A bola subiu. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Brahma. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Maurício Noriega. São 12 minutos. E o São Paulo empurralando o Corinthians lá atrás. Os volantes do São Paulo não estão acertando essa virada. E acabam perdendo uma boa oportunidade. Olha a passagem do Wendel ali pelo lado esquerdo. Linda a finta no Tolói. Luciano está livre por dentro. Bola para ele. A batida. Gol. Do Corinthians. Luciano. Na marca dos 21 minutos. Abre o placar para o Corinthians no Morumbi. Numa grande arrancada do Wendel. Primeiro tapa. Do Malcolm. Ele passa bonito. O Wendel tirando o Tolói. E aí o Luciano vem entrando livre pelo meio. Foi só tirar do Rogério Senne. O Corinthians estava sufocado pelo São Paulo. Escapou rápido para abrir o placar. Luciano Maurício Noriega. São Paulo sofre um revés parecido com aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Que teve grande participação. Luiz Eduardo. E tome virada. Ele também gosta dessa bola longa. O Wendel. A sobra é São Paulina. Chegando o Bruno. Passou pelo Wendel. Bola vai para a linha de fundo. Chegou o Bruno Henrique. Ele fez o corte bonito. Tocou por dentro. Luiz Fabiano. A batida na trave. E o Cássio pega na sequência. Agora a jogada espetacular foi do Bruno. Meteu o chapéu no Wendel. Cortou para cima do Bruno Henrique. Luiz Fabiano girou e meteu no travessão. E o Cássio deu sorte. Porque quando ela volta do travessão bate nele. E não entra. Ela podia ter entrado. É impedido aqui o Luciano. Que chance teve o São Paulo. A bola explodiu no travessão. Agora o Noréga é um belo. Olhou para dentro da grande área. Lá vem o cruzamento. A bola vem no chão. Fagner tira. Tira mal. Michel Bastos. Fagner bloqueia. Olha a sobra do ganso. Tapinha para o Luiz Fabiano. Posição legal. Vem a batida. Na trave. Tira o Elias. Lá vem o Corinthians no contra-ataque. São só dois do São Paulo. Lançamento aqui para o lado direito. Renato Augusto Conjado. São três contra dois. A virada para o Wendel. Dominou. Para o dentro. Para o Luciano. Ele não estava ligado. O Wendel tinha que ter entrado. Batendo essa bola. Ele tentou achar ali o Luciano. Outra bola na trave do Luiz Fabiano. Veja aí. Tapinha do ganso. Luiz Fabiano. Posição legal. Ele solta a bomba. E ela explode na trave esquerda. Jadson evita a saída. Mas o São Paulo retoma. Zagueirão Luiz Eduardo. Buscou a jogada com o ganso. Deixou passar Luiz Fabiano. Olha a chegada para a batida. Cássio. Luiz Fabiano no rebote. Gol! Do São Paulo! Luiz Fabiano. Logo a dois minutos de jogo. A boa tabelinha. A chegada pelo lado esquerdo do Centurion. A defesa do Cássio. E aí Luiz Fabiano livre. Ele apoia o gol. Empata o jogo no Morumi. Para botar fogo no clássico. Era tudo o que o São Paulo gostaria. O que o São Paulo gostaria. Fazer um gol logo de cara. E de novo com o Luiz Fabiano. Maurício Noriega. A sorte que faltou ao São Paulo nos dois lances de trave no primeiro tempo. Sobrou agora. Fiquei com a impressão que o Cássio espalmou mal a bola. São Paulo agora traz todo mundo para dentro da área. Só o Centurion está aqui no meio campo. Lá vem a cobrança do Jadson. De novo a bola bem aberta. Subiu o Felipe. Subiu a zaga. A sobra aqui na esquerda é do Malcom. Vai cruzar de novo. Lá vem a bola. Lá na segunda trave. O toque de cabeça para fora. Que chance teve o Bruno Henrique. Por trás de toda a defesa do São Paulo. Repare, ele cabeceou, mas cabeceou para fora. Uma grande chance corinthiana. Insiste do lado de cá o Ganso. Linda finta. Foi para a linha de fundo. Está pressionado pelo Bruno Henrique. Ele tocou para dentro da área. Luiz Fabiano, mano a mano com Gil. Puxou a batida. Passa na frente do gol e vai embora. E agora o Arthur para o jogo. Para o atendimento do Toló. Que você vê durante toda a jogada. Ele ficou caído ali na entrada da grande área. Aí a jogada do Luiz Fabiano. A bola assustando o Cássio indo embora. Esse é o lance do Toló com Gil. Sobra um cotovelo ali do Gil na cara do Toló. O pessoal do São Paulo reclamou. O Toló fica no chão. E o próprio São Paulo seguiu o jogo. Não é bom que se diga. O que foi? A bola assustando o Cássio indo embora.